Então aqui está o Jumbo da Quantas, lá no fundo o A380, que é esse daqui. Então estamos indo para o Portão 24, esse é o Sydney Airport, 29 de dezembro de 2011, lá está Babacito e Mamacita, e agora com a presença ilustre de Tininho. Acho que a gente já se vê daqui a pouquinho. Tchau! Bom, bom, obrigado! Boa noite! Vamos fazer um fotinho, né? O Sydney Airport. Então estamos indo para o 747. Olha que legal! A380 Uffert. Olá! Olá! Obrigado! A primeira classe. A primeira classe. A classe de negócios. Com o barzinho. O barzinho. Olá! Olá! Oi! Oi! 17J Oi, como você está? 17J Esses são os assentos da Aquele é o crew Oi, oi, como você está? Tudo bem? Bem-vindo ao bairro Bem-vindo ao bairro Bem-vindo ao bairro E essa visão que você tem quando você senta no bairro Obrigada Então, isso é o que eles têm no kit de amanexia Só Uma amostra, pijama Ah, que fofo Aí tem pra tapar o olho Ouvido Escovar os dentes Champanhe Champanhe Pipe Seed control Ouvido Ouvido Eu estou filmando tudo Isso é um vídeo Olhe sobre a câmera Se você gostaria de mudar Ouvido Sim, por favor Large, extra-large ou medium? Medium Obrigada Eu acho que medium Ou seja Obrigada Boa noite Boa noite Meu nome é Mr. Maxon Alderman Eu sou o serviço S نہar Ouvido Sídney Compris Ouvido Compris Além da Compris Obrigado. Eu acho que tem algo errado com a mesa. Por que isso? Porque eu posso ficar muito fechado. Não sei, não sei, não sei. Eu amo voar. Eu amo voar. Eu amo tudo. Posso filmar você? Sim, sim. Meu pai gosta de filmar, então eu tenho milhares de filmar. Eu vou filmar. Obrigado. Aqui, já está filmando. Ah, já está filmando. Aqui, já está filmando. Do we get sound on this as well? Sim, mas eu vou edit. Ok, ok. E eu vou... Aqui. Aqui. Back to you. Wave again. Aqui. 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 Letras. encaman. Tchau, tchau. Tchau, tchau.